Lançamentos de play 3 a partir de 60 reais e de play 4 a partir de 80 reais Deixa eu pegar a faca aqui Ah não, 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 faca, eu fui pegar o isqueiro Viu a mordidona que ele me deu galera Sobe por favor Tchê Falei um Tchê galera Coisa de gaúcho no desespero Vem cá, vem cá, tu vai morrer, tu vai morrer E aí gurizada aqui é o Speed E eu tô aqui, obrigado com os tubarões tigres E esse é o sétimo vídeo de Stranded Deep A série de aventura, sobrevivência e crafting do espitão Vocês me disseram que eles não atacavam né Não atacavam né Atacam sim galera, olha como é que tá meu braço Eu tô todo lascado, eu queria começar um vídeo bonito, olha aí ó Eu queria começar um vídeo bonito Nadando com tubarões e eles me atacando Vem cá Tá, vou parar de atrasar isso, eu vou morrer Bora lá então com o espitão galera Nossa, já comecei muito na emoção, muito na treta E eles atacam muito, olha meu braço cara Bora lá então com o espitão no sétimo vídeo de Stranded Deep Então Fica ligado E vocês viram onde eu estou galera Deixa eu ligar aqui o cronômetro Eu tô de volta na minha ilha No sexto vídeo a gente foi até aquela ilha da frente lá Aquela ou aquela Sai cara, sai que essa ilha aqui é minha E eu fiz uma fogueira e tal Fiz uma fogueira e também Toma Bobão Bobão Fiz uma fogueira e uma cama e tal E eu acho, eu não sei se eu não salvei Ou se o jogo bugou e não salvou galera Eu só sei que Deixa eu dropar isso aqui Eu só sei que o jogo não salvou E eu voltei pra minha ilha Recarreguei o jogo, tô aqui na minha ilha Não tinha muita coisa pra perder né Que eu lembro e não perdi Nada demais E Eu dormi e tal, normal E quando eu acordei galera Tava chovendo muito, 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 muito O que que eu fiz então Passei quase um dia inteiro trabalhando Catando recursos Eu tava pensando em fazer Uma casa Acho que eu vou começar a fazer uma casa aqui junto com vocês Nesse vídeo de hoje Eu quero explorar, na verdade Eu quero explorar mais Mas ia ser legal começar a fazer uma casinha aqui O que que vocês acham? Aqui ou na frente da ilha? Vou fazer aqui assim Uma fundação Será que eu consigo fazer outra fundação? Peraí Tô bem curioso com esse negócio de casa Vou largar aqui Pegar o martelão O que que dá pra gente fazer mais? Peguei vários recursos galera Diga nos comentários se vocês tiveram algum problema assim de salvamento Ou se foi o espitão que bobeou mesmo Tá Beleza Eu queria fazer outra fundação Queria fazer duas fundações Eu acho que É, precisa de oito sticks né Precisa de mais sticks do que eu tenho ali Tá, tem uma fundação Parece que tem que largar isso aqui Aqui assim Pegar o martelão e fazer Isso aqui Suporte galera Pra poder botar as paredes depois Ó Interessante Suporte Vou colocar uns suportes assim Tava pensando em fazer com duas fundações Fazer uma casa maiorzinha né Pra gente poder ver de longe Tá Suportes a gente já tem Vou pegar mais um aqui Acho que eu vou ter que derrubar mais uma palmeira Vou largar isso aqui Ainda bem que eu não tinha muita coisa pra perder galera né Não sei se eu consigo fazer aqui mais um Isso Aí eu tinha que botar outra fundação aqui E depois fazer as paredes Que eu não tenho noção De como faço Até aqui eu sei como faço O resto eu não sei como é que é Vamos pegar mais uns sticks por aqui Vamos Eu queria também explorar galera Eu não vou sair agora Nossa Olha meu braço sanguentado Eles atacam legal Porque já são 4 horas da tarde ó Vamos começar a fazer a casa E quando Opa Nossa Mas tinha coco hein Quando Vamos Vou dormir E daí quando clarear o dia Vamos Vamos pra outra ilha Vai ser um pouco de fazer a casa E um pouco de exploração nesse vídeo aqui Bacana demais galera Eu tô com vontade de fazer uma casa De ter o meu lugarzinho De ter o meu teto E bastante carne Tinha que largar Vocês viram que eu tinha No sexto vídeo Eu tinha deixado todas as carnes Todos os negócios aqui ó Não sei se eu consigo botar Ai Pera aí Vamos Vamos acender essa fogueira aqui Vamos assar uma carne bacana aqui ó O espitão tá rápido galera Vocês viram isso? Nossa O espitão tá like a ninja Laika ninja Eu tô tão like a ninja Que agora eu não sei nem pra onde caíram Os troncos Aqui Vamos fazer pelo menos o início da casa E explorar nesse vídeo Vai render bastante Vamos fio Eu não sei como é que faz as paredes Como é que faz o teto galera Mas eu acho que com o martelão ali A gente consegue fazer de tudo né Deixa eu ver Vamos largar aqui mesmo Não vamos largar ali Porque eu preciso de oito Quantos eu tenho? Seis Isso que eu passei um bom tempo Capitando recursos né Cadê o outro trunk log Aqui Será que esse aqui vai dar Ou vai dar só folha Acho que esse aqui vai dar só folha galera Tem uns que só dão folha né Ó Folha 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 Beleza Eu preciso de stick Não ficou pronto até agora a minha carne Folha eu tenho bastante Deixa eu ver o que eu consigo fazer Nada 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 não Preciso de mais stick Vamos pegar stick ali Essas pequenininhas aqui não dá stick né Não Essas pequenininhas poderiam dar stick pra gente Esse daqui Ah esse daqui também dá pra destruir ó Opa aqui tem uma no chão Esse daqui vai dar folha Esse daqui vai dar folha Esse daqui vai dar folha Nem perde teu tempo Vamos nessa daqui Quero ver se consigo fazer pelo menos a outra fundação Antes de ter que dormir Vamos lá Opa Nossa O bagulho bugou Eu saí voando Vocês viram que ele me jogou pra trás um pouquinho Ah vamos lá Vamos lá Eu quero casa Eu quero fazer uma casa Agora Opa Agora que ficou pronto A carne do tubarão Beleza Pura Três dias e meio depois ficou pronta a carne do tubarão Vamos fazer mais uma fundação aqui Aí sim Colou legal aí Que bacana Show de bola Vamos pegar esses aqui Opa Preciso desse stick aqui Vamos largar aqui Epa Vou pegar aqui E vamos fazer suporte Aí Não Ficou no lugar certo? Não tô enxergando galera Vocês tão enxergando Eu não tô enxergando nada Feito Feito A fundação da casa E os suportes Bacana Agora só falta parede Como é que eu faço parede? Acho que não dá pra fazer com nada aqui Será que eu tenho que largar as folhas ali? Vou largar as folhas aqui em cima Deixa eu ver É Eu acho que só com folha não dá né galera Eu acho que eu preciso de stick E folhas Pra fazer as parede Vamos dormir Vamos dormir Vamos dormir Vamos dormir Deixa eu ver como é que eu tô de fome Não tô com muita fome Minha vida não tá tudo isso Vamos tirar essa carne daqui Ela tá cozida né Vamos largar Carne cozida Vou largar do lado de cá Vamos botar um outro pedação de carne aí Pra cozinhar pra gente Feito Vamos dormir Bora Boa noite geral Beleza Bom dia Estamos aí Vamos ver Nossa fome absurda Cadê aquela naca de carne? Vamos comer aquela naca de carne Vamos ver Completou Beleza Sede tá grande Minha garrafinha tá aqui ó Larguei minha garrafinha aqui Vamos beber Vamos ver Completou Não Vamos dar mais um gole Não Não tem mais Já era Já era E agora galera Faço uma parede Não sei se faço uma parede Essa fita tape eu tinha largado aqui ó Deixa eu ver Eu não sei se faço uma parede Ou se parto pra exploração em outra ilha galera Minhas coisas estão tudo aqui Eu tinha tirado todas essas coisas do raft ó Deixa eu ver isso aqui daqui Vamos largar essas carnes em outro lugar Vamos largar junto com o coco aqui ó O meu machado tá indo galera Vocês viram o meu machado? O meu machado tá indo embora Meu pai Muito coco nessa ilha O que mais tem nessa ilha é coco Onde é que tá o outro? Aqui ó Vamos detonar esse aqui Vamos pegar esses sticks Quero ver se eu consigo fazer uma parede ali pelo menos Aí boa Tá Será que com 4 sticks eu consigo fazer uma parede? Opa Ficou pronto Vou largar aqui Vamos ver Uou Consegui 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 Beleza Vamos colocar uma paredezinha aqui Ai que show Que show cara Nossa Ah Preciso de 4 sticks pra fazer uma parede? Nossa galera Vai dar muito trabalho 4 4 8 12 16 Mais o teto Caramba Vai dar muito trabalho isso aqui Muito trabalho Não é fácil ter uma casa Não é fácil ter uma casa Ter uma briguinha assim Tá vambora galera Vamos sair pra Pra explorar Eu acho que eu vou de raft Gurizada Ou vou com esse daqui Vou ter que limpar esse aqui de novo Eu já tinha limpado esse aqui Num outro vídeo Tenho que largar minhas coisas todas ali Vamos largar as ferramentas aqui Eu já tinha tirado todas as coisas de dentro Vou largar esse machadão bala aqui Vou andar com o machado meio ruim Deixar a flare Tinha que tentar trazer stick de outra ilha galera Pelo menos stick eu tinha que tentar trazer Sabe que ele pesa bastante o bot né Vamos largar aqui essa morfina Vambora Não sei pra qual ilha que eu volto Não vou voltar pra aquela mesma lá Tá precisando ir pra alguma ilha Algum lugar Vamos pra aquela ali do lado ó Aquela ali parece tão pertinho Parece tão pertinho aquela ali Tô ensanguentado legal ainda Nossa eu tô super ensanguentado Os subarômi maltrataram galera hein Maltrataram mesmo Será que tem alguma coisa nesse barquinho aqui? Opa Bolhas ó Bolhas Vocês me disseram que eu ditei bolhas Vocês me disseram que eu ditei bolhas Pode ter alguma coisa Vocês me disseram isso Caramba Não Ué Nada aqui Vamos voltar lá pra cima Vocês tão vendo as bolhas gurizada ó Vocês tinham me dito isso das bolhas Não achei nada ali E aqui Nada também O que que é isso? Ah eu tô sangrando Eu tô sangrando na água Nossa Vamos vamos Sobe 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 meu Ah sobe Essa escadinha serve pra alguma coisa? Serve Tem aquela ilha lá atrás também Atrás da minha ilha Explorada pra cá Não sei pra qual que eu vou ainda Assim que eu comecei a fazer a casa E agora eu quero explorar alguma outra ilha Opa Tem uma coisa ali ó Uma coisa ali Bem pertinho da minha ilha Eu não tinha visto aquilo ali ainda Será que tem ali? Será que tem ali? Vamos ver Opa Tô vendo ali ó Um baúzinho ali Deixa eu ver Não é baú Speed É uma Uma caixa O que que é aquilo? Opa Binóculos Binóculos Tá aí Aquele ali Eu quero ir naquele ali galera Agora fiquei bolado hein Será que tem ali? Vamos ver Vamos ver o binóculo Qual é que é? Nossa Que binóculo bom hein Aproxima Aproxima muito Curiosada Caramba Esse binóculo aqui não vale 5 reais 5 reais Muito xingling esse binóculo Que que é isso cara? Opa Tô vendo coisa ali Vem pro pai Oi Vem pro pai Vamos abrir aqui Deixa eu ver O Air tank Tanque de ar galera Como é que é isso? Ué Ah Vai ver Eu posso ficar assim embaixo E quando eu precisar Eu dou um Eu aperto Olha aqui ó Bolha também ó Aqui tem bolha também Mas não tem nada Quando eu precisar Eu aperto e pego um pouquinho de ar pra mim Eu acho que é isso Eu não vou usar assim ó A toa Vambora Vamos pra aquela ilha galera Vamos pra ilha atrás Atrás da minha A minha aquela ali Vambora 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 Eu disse que eu ia explorar Vambora Vou dar um pause no No cronômetro aqui E vou dar um corte no vídeo Quando eu tiver chegando lá Eu volto Fui Opa galera Voltei Voltei Tá ali a minha ilha ó E aqui no meio do caminho Resolvi parar Porque olha só o que tem aí Tem um navio aí Vem Olha o vínculo ali ó Fora da água Fiquei bolado Eu olhei pra baixo Tem um navio aí embaixo Vambora Vamos explorar isso aí Pô Bacana Foi legal ter saído aqui pra trás Só que eu tô com Ai Eu tô com medo disso Eu tô sangrando Cara Eu tô sangrando Legal E esse cara vai me atacar Meu Não tô conseguindo atacar ele Com esse aqui ó Caramba Com esse machado Não dá pra atacar ele Vem cá Ai agora galera Olha o medo do speed Eu tô Olha como é que tá meu braço Eu tô todo ensanguentado Esse filho da mãe Dando volta aqui Louco pra me fazer De almoço dele Deixa eu ver Ah não tá na hora do almoço ainda Cara O que que eu faço Eu não sei se vou pra água com ele Eu fui Eu fui galera Eu sou vida louca Sou vida louca Eu vou dar facada nele Até matar ele Eu não quero nem saber Vai meu Vai Vai Eu não vou explorar Enquanto ele estiver aqui galera Eles vão me matar Eles não ele né No caso agora Vem cá Vem cá Ah arregou Arregou pro espitão Arregou Ah Toma Beleza Vambora pro bote Vamos explorar agora esse navio Tô muito aventureiro Opa Já tem uma caixa aqui Que belezinha Que belezinha Fita tape Não quero Fita tape Já temos Vou andar com isso aqui na mão galera Vamos usar o cilindro de oxigênio Vamos ver como é que funciona Ó Dei um gás Bacana Cara Vamos ficar por aqui Essa porta aqui abre Não Vamos ali fora respirar Deixa eu ver como é que eu tô aqui F Tá Tô super bem de tudo Não sei se vocês viram Alguma outra caixa Eu não vi nenhuma Aqui Ótimo Abre aqui Tá Isso aqui eu não preciso Combustível Um martelão O meu tá legal Uma faca Uma faca Eu tenho Ótimo aqui Ótimo aqui Locker Cadê locker Locker Ok Vamos dar um gole Vamos dar um gole Nisso aqui Deixa eu ver Tá Nossa É bom ter esse cilindrinho Esse cilindrinho Que dá uma Dá um help Tá E aí galera Tem alguma coisa útil ali? Um martelão Eu tenho um Uma faca Eu tenho Vambora Vamos de novo Eu acho que não tem nada demais Assim Nada demais Deixa eu ver Lá 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 Isso aqui dá pra abrir? Dá Mais uma morfina Vamos levar essa morfina Vou levar a morfina Galera Opa Cabinet Na verdade Na verdade Eu tô mirando em outro lugar E ele acha que Ele tá me dizendo Que é outro Tá me dizendo Que é Cabinet Né Martelão não era Tal, 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 tal Vamos lá Vamos lá Vamos respirar Ótimo Vê como é que eu tô Tá Tô vivo Tô inteiro Ufa Vamos lá Mais uma Vamos dar mais uma descida Mais uma vasculhada aqui Tá Aqui foi a frente O que que tinha aqui mesmo? Uma fita tape, né? Nada demais Aqui embaixo Não achei nada, galera Nada, nada, nada Não tem nem como a gente entrar aqui, ó Tô muito fundo aqui, hein? Vamos Ó Vocês viram que tava ficando preto em volta? É fundo isso, hein? Ah Mais tubarão Ó Vai ficando azul em volta E só dá um golezinho no oxigênio Show de bola, galera Nossa Esse negócio de oxigênio Muito bom Tá, eu acho que exploramos bem esse barco aí Sobe, filho Ai, agora vem aquela dificuldade Básica Ah Sobe Sobe Droga Sobe logo Antes que o tubarão Vem e me pegue, meu Desespero, velho Ó o desespero, cara Ah Não, não, não Ele vai me atacar, velho Vai me atacar Eu tô sangrando e ele vai me atacar Sobe Nossa, cara Deixa eu pegar a faca aqui Ah, não, não Não, faca Eu fui pegar o isqueiro Viu o mordidona que ele me deu, galera Sobe Por favor Tchê Falei um Tchê, galera Coisa de gaúcho no desespero Olha aí Consegui Nossa Eu vou usar a morfina, galera Vou usar a morfina Deixa eu ver como é que eu tô Tem como usar a morfina Ó, não dá pra usar a morfina Vou largar aqui dentro, então Beleza Larguei dentro da água a morfina Perdi a morfina Vambora, galera Vambora daqui Aquela é minha ilha Já nem sei pra qual que eu tô indo, mas Vamo nessa Larguei a morfina Larguei a morfina no mar Basicamente Larguei no barco Vocês viram que eu tava no barco Mas Caiu No mar Vambora Eu vou dar mais um cortezinho aqui Vou até aquela ilha lá E eu acho que vai ser daquela ilha lá Que a gente vai acabar o vídeo Nosso tempo tá acabando Vamo 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 acabar o vídeo em outra ilha Vou dar um cortezinho aqui Já volto Feito, galera Chegando numa ilha aqui Aquela ilha da reta Da nossa lá Não soltei o relógio aqui Deixa eu soltar aqui Vocês viram que tem várias ilhas em volta aqui, né Parece que tá bem Opa Isso aqui tem um baú bem assim, ó Bem na cara Uh Uma lanterna Torch Ó Interessante Forte, hein Vamo deixar o barco na reta da nossa Caramba, qual é que é a nossa? Será que é aquela? Ou será que é aquela? Ah Acho que não vou conseguir mais voltar pra casa, meu Vamo dar uma volta rápida nessa ilha aqui Vamo ver se a gente acha alguma coisa evidente Cadê o Wilson? Será que a gente vai achar o Wilson? Não Nunca que vou achar o Wilson, galera São tantas ilhas Peraí, vamo ver Aí seu caranguejo Viu o Wilson aí? Não Acho que o caranguejo não viu o Wilson Tem ele lá pra trás, ó Ah Começou a chover de novo, galera Começou a chover de novo Eu não acredito, cara Não Maldição da chuva O espiritão tá O espiritão tá maldiçoado pela chuva E o braço todo lascado Vamo ter que comer aqui Vamo comer Vamo pegar um coco aqui O cara não tá conseguindo Eu vim com o martelo, galera Eu vim com o martelo Eu em vez de trazer Agora que eu vi Que isso aqui não é um machado É um martelo Vocês já devem ter Vocês já deviam ter visto Por isso que eu não conseguia Atacar o tubarão antes Eu em vez de Eu vim com dois martelos, ó Caramba Em vez de trazer o meu machado Como é que eu vou Como é que eu vou me virar, galera? Agora acabou o nosso tempo aqui Tocou o despertador Eu tô numa ilha longe de casa Chovendo E Não trouxe o meu machadão Bala Trouxe só O martelo Errado Vou ter que Dar porrada nas árvores Vou ter que catar Vou ter que catar Estique Fazer um machado de novo Fazer um machadinho de novo Legalzinho e tal E me virar aqui nessa ilha O que vocês querem que eu faça No próximo vídeo? Volto pra minha ilha E continuo fazendo a minha casa? Parto dessa ilha Pra outras ilhas Acho que eu vou ficar pela aventura, galera Eu tô pela aventura E um dia Se eu conseguir achar minha ilha de volta Eu continuo na casa Não sei Não sei o que vai ser Qual que vai ser o nosso Destino Aqui no Stranded Deep E espero que agora Quando eu termine de gravar O jogo salve E a gente continue daqui Porque é bacana demais Poder evoluir no jogo Estou no sétimo vídeo E é o sétimo dia de sobrevivência Por isso eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo aí Não esquece do joinha Deixa bastante dicas Sugestão e tudo mais Pro pitão Que eu tô sempre lendo Tô curtindo demais Trazer a Stranded Deep pra vocês Clica em adicionar Coloca o vídeo dos seus favoritos também E não esquece de compartilhar Compartilhar o canal Compartilhar o vídeo Tudo isso aí É importante demais pro pitão As pessoas podem chegar aqui E fazer parte da galera Agurizada Muito obrigado por ter assistido E um forte abraço E eu tô ferrado na chuva E sem meu machado de estimação Ai meu Deus Esse vídeo foi um oferecimento De PSN Games BH Onde tu encontra todos os jogos da PSN Com os melhores preços Em um site 100% seguro Link na descrição E até a próxima Obrigado.